A energia solar que você conhece pode estar sendo usada para espionagem e sabotagem. Essa grave denúncia chegou ao canal através de uma reportagem publicada em 15 de maio no site do jornalista Leandro Ruschow. Antes da gente passar a matéria completa comentada para vocês, em breve resumo, a matéria informa que os americanos descobriram que em inversores de energia solar chineses funcionaram como verdadeiros cavalos de Troia trazendo dispositivos espiões dentro desses equipamentos. Como é uma denúncia muito grave, vamos dar uma breve lida na matéria e a gente volta com um comentário. Mas antes quero te perguntar, quer ganhar uma estação de energia solar portátil como essa aqui da WT? Acompanhe o final do vídeo e veja como participar. Agora vamos ver a matéria completa pessoal aqui no site do Leandro Ruschow. Americanos descobrem dispositivos espiões em inversores chineses que colocam em risco a rede elétrica. Vamos ver aqui a matéria. A descoberta que disparou o alarme, uma investigação revelada ontem pela Reuters, mostrou que técnicos do departamento de energia DOE dos Estados Unidos abriram inversores solares e sistemas de baterias fabricados por empresas chinesas, entre elas Huawei, Songrao e CATL, e encontraram rádios celulares e beacons Bluetooth. Esses beacons são dispositivos capazes de emitir onda de rádio pessoal. Não listados nos manuais nem nos processos de certificação. Esses componentes criam um segundo canal de comunicação que pode contornar firewalls das concessionárias e permitir a desativação remota dos equipamentos, com potencial de provocar blackouts em larga escala. Não é caso isolado. Um histórico de presentes indesejados. Em 2024, uma investigação bipartidária no Congresso Norte-Americano descobriu guindastes portuários da estatal chinesa ZPMC instalados em mais de 80 portos dos Estados Unidos. Traziam modems 3G e 4G escondidos nos gabinetes de controle. Os dispositivos transmitiam dados de posicionamento e permitiam interferir nos freios das pontes rolantes, oferecendo à China uma janela de vigilância e de sabotagem sobre a logística militar ocidental. Pouco antes, em 2020, agentes do DOE apreenderam no porto de Houston um megatransformador de 500 kV fabricado pela Jansun Uapeng. Ao desmontar o equipamento em sandia, engenheiros encontraram uma placa condicionadora de sinais não documentada, ligada ao sistema que abre e fecha os disjuntores. Um autêntico interruptor remoto capaz de desligar nós, críticos da rede elétrica. O caso remete às acusações de 2018 contra servidores da Supermicro. Auditores de data centers relataram minúsculos chips soldados às placas-mãe desviando o controlador de gerenciamento BMC para baixar código malicioso na primeira inicialização. Embora a empresa e algumas agências neguem, ex-funcionários da contra-inteligência sustentam que a ameaça era real. Em 2021, câmeras IP da IcVision tornaram-se o vetor de ataques quando pesquisadores encontraram senhas mestres embutidas no firmware e uma falha grave que permitia assumir o vídeo e, a partir dele, atacar outras máquinas na rede corporativa. Agora, os rádios LTE e Bacons Bluetooth, ocultos em inversores solares, repete o mesmo padrão. Inserir, sem qualquer transparência contratual, um canal de comunicação secreto que pode ser acionado para espionagem ou sabotagem. O padrão é claro. Componentes de comunicação extra nunca documentados, inseridos ao longo da cadeia de suprimentos que abrem portas para espionagem ou sabotagem. Essa é a denúncia, a reportagem aqui no site de Leandro Rochou que você pode acompanhar por completo. Chegou, 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 meu povo! Mais informações aqui no canal. Você gostou das informações trazidas pelo canal? Então, taca o like, taca, taca, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí para receber as notificações para quando o vídeo subir, você receber aquela informação do YouTube. taca o like e ficar por dentro de tudo sobre energia solar. Aprendendo tudo sobre montagem, manutenção e ficando super informado. E sobre essa matéria, sobre essa grave denúncia, o que é que a gente tem a comentar? Pelo que a gente viu a fundo aí na matéria, são denúncias graves que devem ser apuradas antes de serem transmitidas como verdade absoluta. Também foi visto que esses equipamentos foram encontrados em grandes aparelhos enviados para lugares específicos. Não nessas coisinhas miudinhas aqui do dia a dia da gente, não. Mas com objetivos específicos. Então, vamos continuar acompanhando o desenrolar dessa notícia, dessa denúncia e trazer para vocês aqui, amigos inscritos do canal. Não é de hoje que nós nos sentimos revirados do avesso por todo tipo de tecnologia. TVs, microfones, câmera, celular. Basta a gente falar, quero visitar, por exemplo, gravatar. De repente, começa a aparecer hotel de gravatar, carro. Todo tipo de oferta referente a alguma coisa que você falou. Então, por mais chocante que seja a notícia, já é uma realidade aí que a gente não tem como mais fugir disso. Infelizmente. Lembrando a vocês, não deixe de participar do sorteio das estações de energia solar portátil da Blue IT. Como é que você vai para participar desse tipo de sorteio? Basta estar inscrito no canal, se tornar membro. Aí, quando você se torna membro, você vai lá na aba assinatura, na postagem dessa estação aqui e escolhe sua centena e vai participar dessa e de outros sorteios aí. Mais quatro estações aí durante todo esse ano, os amigos membros do canal. E quero informar que está começando já já mais uma mega promoção do AliExpress. Estamos deixando o link e vários cupons de desconto para você utilizar em vários produtos e também no comentário fixado. Vamos ver agora o salve. Quem foi que garantiu o salve no vídeo passado? Os cababoncos pediram o salve no vídeo passado. Vamos garantir agora. Chega, chega, chega. Agora, nosso amigo Antônio Araújo do Rio de Janeiro. Grande abraço. Nosso amigo Luiz Henrique, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Chega, chega, chega. Mário Linhajá, da região de Sanda, Macaé, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Hélio Freitas, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Edione Lima, lá de Sorocaba, São Paulo. Grande abraço a todos os amigos. Confira aí.